Edifico-me em fé, edifico-me em pazes Cada um tem seu mundo, faça suas próprias verdades Sou mais um vagabundo vivendo pela cidade Corre pros segundos E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, chapa Eu te faço a malhação, a gente tá índio, né? Aí, meu mano, eu vou te faço a malhação pra você entender Eu respeito a sua origem, só que eu respeito você, meu mano E essa pergunta é bem legal Fábio, né, sério, na moral, meu mano aqui Só pra lá, tô ridical, barriba e ele simples Tá ligado, meu parceiro, tu não vai evoluir Tu tá até bolando pra um cara fechada Eu sou inteligente, tua cara tá fechada Igualzinho o Flavente Bagulho é muito doido, eu vou ligar não com você Bagulho é muito sério, tu não vai me entender Aí, meu mano, na moral, deixa eu te falar Bagulho é sério, eu vou, John, você não vai gostar Bagulho é doido aqui na improvisada Onde o que é cachimbo, o mais só vai tomar porrada Trinta centros de defesa, MC Chama, vestido Homem, homem, aaaah Mas com respeito, vai chegar na área de vocês Eu venho da Zonight, corri de janeu Que o bagulho é bom e tá o certo Independente do resultado, o rap é a mensagem E aí, mano, John, com a idade, mano? Yon, yon Yon, yon A minha mente é fechada e a sua não tá em mesa Minha mente não é fechada, aqui no fim faço uma caixa de surpresa Aí, se liga só, não sei se é mais e meia Avisa tua coroa que hoje o truco é passeia De Natal que é dia 25 Eu sou o agente da CIA, sou o Barry's, oh, tô rico Aí, meu mano, tipo 1, troca gírio Se liga só que avisa tua manhã, ela vai ficar sem filho Aí, John, acho que tu é um divo É o MC Chabat que tá no Santa Marta, o prédio que é o melhor, é um divo É tudo de freestyle com a suíte, com a puta da caroa Independentemente de você, passando a respeito de tua pessoa É o MC Chabat, deixa o meu recado Nunca mais fala dos seus índios, um arrombado Yon, 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 yon Defesa o índio de respeito Trinta segundos da rebaixa Ah, 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 ah Parece o meu tio Wilson Acabo contigo não vivo por causa da bola do Wilson Chama o tênis, cale o teu tênis, cadê o senhor Wilson? Tá tão bom independente, mas se eu não faço freestyle É tudo aqui na rima, na hora, que tu memora Salve Santa Marta, salve Nossa Senhora Policina, minha senhora Eu tô aqui no melhor lugar, passo no meu caminho Eu vi sozinho, empaqueca a gente tem um flow de vendedores amendoim É, eu sou o ruim de pesado da roca Com os vendedores amendoim, hoje eu chamate Você fica igual uma paçoca Esse é o meu cristalicolato, hoje o Oscar MC Chabat, vem o primeiro rompeiro do ponto A mata Aí meu mano, eu tô me cruzado e isso que eu sei Eu faço paciência porque isso aqui é um pouco sensei Mas o meu respeito, o mestre, o cerimônio e o DJ É o MC Chabat na mente que o filho nunca dá delay Ei, vou pro povo Ei, ei Aí, John, tudo no meu nome Trinta segundos da rebaixa Essa é o funk Uma palma no barulho Máximo regime Chabat Aí, deixa eu te falar Minha mãe, qual foi? Na levada, na levada Que dá uma batalhada Na ceia e o ponta dentro Pra ficar fechada Aí, minha mãe Pega a missão que eu te falo Chabat Tá ligado que o rap tá no talo? É caixa fechada Cê tá ligado que agora Tu iria ganhar isso e você trazer a caixa de pantuola Comédia Cê tá ligado? Eu vou te falar E eu não sei Na moral, o que tu quer falar Salve, Varacidade Tá ligado sem discernimento Teus amigos tá aqui Só não tô vendo o teu talento Qual foi, meu mano? Para de chamar a plateia Vem pro Hip Hop, mano Só fazer tua ideia Tá com a camisa duro Foca, Foca Eu me pulo pra caralho É tipo, manda, chica, rola, Foca Yo, yo, yo Aí, Santa Marta Última batalha da primeira fase Vamo lá Quem acha que Foi MC Xamã na minha esquerda que desceu Barulho e mão pra cima Quem acha que foi MC John na minha direita Barulho e mão pra cima Xamã na próxima fase E aí E aí